Vamos ser felizes? Transformação é uma coisa que todo mundo quer se transformar. Crescimento pessoal e profissional também é outra coisa extremamente importante na nossa vida. Evolução profissional e pessoal é outra coisa que qualquer pessoa deseja. Faz parte da natureza humana querer se transformar e melhorar, buscar o seu crescimento pessoal, profissional, espiritual. E naturalmente também faz parte da índole humana querer e desejar muito essa evolução, esse crescimento pessoal e profissional. E o curioso é que para que você consiga fazer e dar esse salto de evolução, de crescimento e de transformação na sua vida, você precisa de se conscientizar das suas limitações. Obviamente que existe todo o seu potencial, toda a sua capacidade, todas as suas luzes que vão te levar nesse caminho de evolução, de transformação pessoal e profissional. Mas o que vai te fazer realmente dar um salto de transformação, que vai te fazer dar um salto quântico de evolução pessoal e profissional, é você se conscientizar das suas sombras. Você se conscientizar do que realmente te limita a ser uma pessoa mais feliz, mais bem sucedida e realizada. E eu vou falar uma outra palavra que não é muito bonita, mas eu acho que ajuda para que cada um se conscientize. Quando eu falo de limitações, nós precisamos de se conscientizar das nossas incompetências, entre aspas, dos nossos defeitos. Porque é a correção, a evolução e a transformação exatamente das nossas sombras, dos nossos defeitos, que fazem que possamos dar um salto de crescimento e um grande processo de transformação profissional e pessoal. Então, se é do seu desejo essa transformação pessoal e profissional, se é vontade do seu espírito passar por um processo de crescimento pessoal e de evolução profissional, você precisa, como primeiro passo, se conscientizar das suas limitações, entre aspas, dos seus defeitos. E aí, isso me chama muita atenção, porque eu acho que a dica que eu posso dar para vocês é que, para que você possa fazer esse processo, você precisa de assumir a responsabilidade pela sua vida. E aí, talvez você me pergunte, mas como assim assumir a responsabilidade pela sua vida? Por quê? O ser humano, ele tem um péssimo hábito de terceirizar a culpa e de ficar achando culpado por qualquer coisa na vida. Então, vou dar um exemplo quando eu digo assumir a responsabilidade pela sua vida. Se você vive um momento de amor, a tendência do ser humano é achar que o outro, a outra pessoa é que faz com que eu sinta esse amor que eu estou sentindo agora. E ela não é responsável por isso e essa outra pessoa não tem o poder de fazer eu sentir esse amor que eu estou sentindo agora. Mas como eu, você e a maioria das pessoas tem o hábito de terceirizar a culpa, achar responsável em outras pessoas, eu começo a achar que esse amor que eu estou sentindo, o responsável é essa pessoa com a qual eu estou me relacionando. E ela não tem esse poder de fazer eu sentir esse amor. O amor já está em mim e não é ela a pessoa responsável para fazer eu sentir esse amor. Eu estou colocando isso só como exemplo para você ver um lado, entre aspas, positivo. Mas, também o outro lado, de terceirizar a culpa e de achar que o outro é culpado. Então, é a minha esposa que me faz infeliz. É o meu marido que me deixa nervosa desse jeito. E ninguém tem esse poder de te deixar nervosa, nem com mau humor. E ninguém tem esse poder de te deixar, de te fazer infeliz. Mas, como nós temos esse péssimo hábito de terceirizar, eu acho que o outro é que é responsável para fazer o que eu estou vivenciando agora. Então, quando eu digo assumir a responsabilidade pela sua vida, é o momento que você está vivendo é de felicidade, é de amor, é de sucesso, é sua responsabilidade, é sua escolha. Se o momento de vida que você está vivendo é de fracasso, é de raiva, é de tristeza, é sua responsabilidade, é sua escolha. Porque é você quem escolheu, é você quem é o responsável por estar vivendo isso que você está vivendo agora. Então, para você conseguir fazer essa transformação que você quer, buscar essa evolução que você deseja, esse crescimento que você quer pessoal e profissional, você então precisa de olhar primeiro para as suas sombras, olhar para as suas incompetências, para os seus defeitos, entre aspas, exatamente porque a transformação das suas sombras, a transformação dos seus defeitos, ou seja, transformar as suas sombras em luz, isso vai fazer você dar um salto de crescimento. Então, é olhar para os seus defeitos e assumir a responsabilidade por essas sombras e a partir daí você começa um processo de transformação de crescimento pessoal e profissional. Nós temos treinamentos para isso, online e presenciais, mas agora nós temos um curso online chamado O Poder da Influência, a Arte Negociar e Vender, que é um curso que eu já ministrava durante 20 anos de forma presencial e agora nós o transformamos num método online. E a partir do dia 22 de junho, do dia 22 a 28 de junho, eu vou começar a fazer lives do dia 22 a 28 do 6, eu vou colocar uma live por dia, exatamente disponibilizando conteúdo para que você possa aprender a fazer esse movimento de reconhecer as suas sombras, reconhecer, entre aspas, os seus defeitos e olhar para as coisas que realmente precisam de ser olhadas para serem transformadas, porque isso faz você conseguir dar esse salto de crescimento pessoal e profissional. Gratidão!